Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K22, Maikari. Estou aqui no parque, na cidade, na verdade, né? Não é mais um parque, né? É uma cidade agora. Finalmente ouviu o feedback de vocês, cara. Eu vi que vocês gostaram bastante dos dois primeiros vídeos. Aqui tá sendo uma carreira, cara. Eu tô aqui a caminho das lojas ali. Vou mostrar um pouco pra vocês. Olha aí, cara. Loja da Jordan, Nike. Tá sendo uma carreira diferente porque tem a ver com o parque, tem a ver com a cidade agora. A cidade tá viva, ó. Muitos NPC, muitos jogadores andando pra lá e pra cá. E eu cheguei aqui no shopping, né? Aqui da nova cidade. Eu fiz as modificações no rosto também, pra ficar um rosto único, né? Pra vocês. Eu sei que a galera aqui não gosta muito desses rostos genéricos e tal. Então eu fiz aqui algumas pequenas mudanças. Vou entrar na loja da Jordan aqui, que eu tô querendo comprar um tênis novo. Vamos dar uma olhada. Eu não mostrei muito pra vocês aqui. Ainda vou mostrar um vídeo só da cidade, né? Depois eu vou fazer uma comparação também com o parque do TK22 lá da velha geração, né? Do PS4. Então tá aí, rapaziada. Comprei aqui o meu tênis, que eu sempre compro. Todos os anos eu compro esse tênis vermelho. Eu uso bastante. Eu gosto muito dele. Olha o cara ali, cara. Que parada ali. Você tá vendo? Parece um Ypsil Hustle, tá vendo? F demais no chat, né? Ó, tem algumas coisas pra fazer. Eu posso vir aqui em Quest. Vem aqui Quest, ó. E Quest da carreira, ó. Tem o meu mentality pra abrir ali os perks ali e as paradas do takeover. E tem aqui a missão da carreira. Então vamos pra missão da carreira e é isso. Vambora. Rapaziada, esse é o meu arremesso que eu vou usar, tá? Eu vou usar esse arremesso aqui nessa build. Eu tô usando também na minha build do parque. Então quem quiser dar uma olhada é esse arremesso. Eu não vou trocar tão cedo. Já peguei o time dele. E eu vou ficar com ele por muito tempo. Então tá aí o meu arremesso. Pra quem quiser perguntar aí, quem quiser ver, é isso. Essas são as minhas animações também, rapaziada. Olha aí, ó. Quem quiser dar uma olhada, essas são as animações que eu tô usando. Tanto aqui na carreira, quanto também na build que eu jogo no parque. Certo, rapaziada? Então vambora pro jogo. É isso aí. Vamos pra mais um jogo aqui do College Basquetebol Americano. Vila Nova enfrentando o West Virginia. Olha só. Tá aí ele, hein? Kobe Bean Brian Jr. Ou KJ, né? Kobe Jr, né? Eu não apresentei a vocês. Ele é a nova tatuagem também do homem. Ele fez, né? Agora que ele entrou aí no estrelato. Ele tá no College jogando. Ele tá também se cuidando, né? Então tá aí. Mais um jogo aqui do College Americano. Na busca aqui do título para chegar na NBA. Olha a marcação. Começam os trabalhos, hein? Olha só. Passe lá dentro, picado. No giro. No low. Puxa! Conseguiu abrir os trabalhos ali também pra Vila Nova. Jay Parker. O passe nele. Picado. E ele fez um bom jogo no pivô, hein? Olha lá. Olha a transição defensiva. Knox de novo pra cima da defesa. Conseguiu ali defender bem. No contra-ataque. Olha o Kajota no contra-ataque. Ele usou bem o corpo. Deu o corpo ali pra bater. E abre os trabalhos aqui pra ele. Dois pontos. Dois pontos deles na partida. Tenta fazer a jogada. Na linha de três. Ele chama a jogada individual. Pra três! Chegou a marcação. Encaixotou ele. A marcação chegou muito bem. Ele pegou o rebote. Tomou o bloco. Olha o passe. Stiflinson. Chegou. O Kajota bem defendendo. No contra-ataque. No contra-ataque. Pode ser mortal. Ele foi pro giro e na bandeja. Que jogada maravilhosa. Olha. Usando bem o corpo no giro. Absorveu o contato. E foi pra mais dois pontos. Ah, e ficou na screen ali. Ficou numa screen venenosa. E o Tyson conseguiu fazer a bola de três. Jogo empatado. Ele espera a jogada aqui. Ah, e tentou o passe lá dentro. Conseguiu pegar a bola. Evitou ali. O turnover. E fez logo em seguida. Meu Deus. Olha o Knox. Collins. Passe lá dentro. Aí foi por causa fácil. Jogo empatado. Jogo bom. O jogo é bom. O jogo é bom. Não é aquele jogo dos sonhos ainda, né? Faz a jogada do treinador. Foi. E agora sim. Agora sim. Um step back na linha de três pontos. E que jogada maravilhosa. O que você sabe? Pearson. E aqui é Pearson. A marcação chegou. Ah, ele conseguiu passar. Ele conseguiu passar sem muita resistência. É, mano. O Knox está dando trabalho aqui nesse jogo. Olha a bola no KJ. Passe lá dentro O Parker Ele foi no low post Conseguiu fazer a bandeja Ele fez a jogada no low post Uma boa jogada 23 a 22 no placar é bom O jogo é bom Calma A chamaquinha jogada no pick and roll Jogada no pick and roll no mid range No difficult shot Caiu a bola dele Olha o que Nox Foi lá dentro Chegou a resistir Meu Deus Ele deu green light Ele deu green light O jogo vai ser bom no final Última posse Olha o KJ Vai queimar um pouco o relógio Chamaquinha jogada Com o companheiro Olha o KJ Na linha de 3 Pra 3 Ele chamou o step back ali No estouro do relógio Mostrando que é clutch 15 pontos Uma assistência E um rebote Começo aqui Do primeiro tempo Vila Nova e West Virginia Lá vem ele de novo O Pearson A defesa vai chegar Vai armar Passa lá dentro E não sobe No big No big Ele não está vendo O KNOX Ele está acabando Com a nossa defesa Passe curto Olha o bola lá Dentro do pick and roll Mais 2 pontos Pra Vila Nova Meu amigo A gente vai ter que jogar sério Se a gente quiser vencer Essa partida 31 a 30 O KNOX está acabando Com o jogo Hernandes Bola nele A bola só vai nele A bola só vai nele E não dá pra parar O homem É uma máquina Olha o giro Olha que bolinha Olha que bolinha Acabou encontrando um aro Acabou encontrando um aro A defesa estava bem Olha o KNOX Como passa Mano Como passa fácil Não tem como parar Esse cara Não tem como Passa Parar Esse cara Vambora 49 a 46 Vamos tentar manter Essa vantagem Vamos tentar manter Essa vantagem Olha o Pearson Chegou a defesa KNOX está pedindo bola A bola vai ser nele A defesa Eu não consigo segurar O homem Agora sim Agora sim A defesa eu consigo segurar No contra-ataque Olha o contra-ataque É um Kobe Jr Ai Uuuuh Tentei fazer a bandeja A bandeja veio meio distante E a bola caiu O menino forçante Olha o Pearson Na marcação KNOX pediu bola A bola é nele Que isso Movem pra 3 Inacreditável Inacreditável Olha o KJ Olha o KJ Não caiu E no rebote No rebote ofensivo Ali Na dunk Xim pensando Bola no KNOX De novo Ele não encontra Aqui o arremesso Saiu na screen Chegou a cobertura Muito bem Chegou a cobertura Muito bem Do pick and roll Passe picado Lá dentro NÃO Não pode perder Essa bola assim Ainda bem que acabou O take cover Ali do KNOX Olha o Pearson Olha o Pearson Velho A marcação tava nele Meu Deus do céu Velho Vai ficar pro última bola Que isso Vambora Watson O clube chamou A responsa aqui Ele chamou A responsa E foi pra dentro E recebeu a falta Recebeu a falta No que seria Um pôster maravilhoso Diga-se de passagem Ele vai pro lance livre E caiu primeiro Lance livre Perfeito Caiu também O segundo Duas posses Então De Diferença Olha o KNOX Time out Time out O jogo tá tenso KNOX Meu Deus Cara Olha como que passou Fácil Fácil Da marcação Ele não consegue Eu não consigo parar ele É impossível O homem joga muito Mais falta Mais falta A diferença De dois pontos Caiu primeiro Obriga eles a acertar Uma bola de três Caiu também Um segundo Diferença De duas posses Vamos ver se eles vão acelerar Vocês vão tentar Uma bola de três Time out Meu Deus Jogo tenso Time out Jogo tenso No final Vamos embora Faltando trinta Segundos Trinta Segundos Da marcação No KNOX Olha só Olha quantas Screams no meio Do caminho A bola vai ser nele Vai ser no homem Olha quantas Screams no meio Do caminho A marcação Trocou E eu consegui chegar Consegui chegar A tempo E a falta Veio Consegui chegar A tempo Ali na marcação No KNOX É isso que importa Na hora da vitória Na hora do clutch A marcação Encaixar Fui pro banco 62 a 55 Eu espero Que o time Não entregue Aqui nesse final Né cara Eu espero Olha só Velho Olha que perigo Olha que perigo West Virginia Vai forçar A bola de três Meu Deus Que perigo Acabou né Acabou Eles não vão mais Fazer falta Fim de papo Vitória De Vila Nova 62 a 55 Num jogo Que tava Se transformando Em algo tenso Né cara Tava se desenhando Algo tenso Mas a vitória Veio de Vila Nova Contra West Virginia E a gente permanece Então No colégio Basquetebol Seguimos em frente Para a terceira rodada Já vamos Para o nosso Próximo jogo Hoje Olha só O que nós temos Aqui hein Vila Nova Enfrentando O CLA O CLA O CLA Pô Peço de grandes Jogadores da NBA Russell West Kevin Love Né O próprio Lonzo Ball E outros tantos Jogadores Que passaram Por o CLA College De basquetebol Americano A bola tá No ar A bola tá Em jogo Aqui Vila Nova Versus O CLA Vamos ver O que nos Enfrenta Olha o cara O cara é grande O cara é grande Lá vem o Kelly Na primeira bola Olha isso aqui Cara Olha o tamanho Dessa jamanta Uau De PF Cara Por que eu tô Marcando em PF Cara Olha essa jogada Defesa Do Kobe Júnior Rebote ofensivo Abriu os trabalhos Para o CLA No step back Passa pra trás Deu aro Acabou forçando ali O arremesso Tava ficando sem tempo Olha o KJ Kobe Para abrir os trabalhos Os dois primeiros pontos Dele na partida Foram de um fade away Ele levanta a mãozinha Bota a mão no rosto ali Tenta sair do pick and roll A defesa trocou muito bem A defesa trocou muito bem Caiu a bola mesmo assim Olha como é que tá Essa defesa A defesa tá trocando bem No pick and roll Tendo boas coberturas Bell Deu aro Acelerou Behind back O passe lá no corner No Watson Pra 3 E joga aqui Na rapidez De Vila Nova Olha o Al Conseguiu fazer o drible ali Mas ele tá esperto Ele tá esperto Depois do último jogo ali Que ele sofreu Ele tá mais esperto Nessa defesa O passe curto aqui No Charles Charles vai usar o pick and roll Pediu o pick and roll Já do companheiro Não conseguiu passar Foi Voltou Kobe Jr Devolveu no Charles Chegou a screen pra ele O Kobe Olha só a bandeja Ele conseguiu fazer a bandeja Em cima de um cara Muito mais alto que ele Nice Olha o Bell Olha o Bell Passa lá fora no Sheldon Sheldon no Wall Wall no Carter Olha a jogada Vai se desenhando A defesa tá se adaptando Tô gostando Olha o Wall Passou o Wall Passou o Wall Muito mais alto A defesa chegou Ele pegou o rebote Ele pegou o próprio rebote Olha o KJ Ele não consegue O KJ não consegue O passe lá dentro No mismatch E aí sim Mais dois pontos O KJ não consegue Não tá encontrando Respostas aqui Para o Wall Que é muito bom Do que ele Marcação tá ligada Olha o Bell Passe lá dentro O Adams Adams Toma Guiii Deu o ar Oh Rebote Agora sim Lá vem o KJ Agora sim Os problemas ali Físicos Ele conseguiu fazer Mais dois pontos Né cara Com quatro pontos Na partida E tá com muita Dificuldade de pontuar Olha o contra-ataque Soltou curtinho Vai trabalhando a bola Olha o KJ No Greenlight Uh Jogada de difficult shot Seis pontos Seis pontos Um rebote Duas assistências Cinco segundos O Bell já trocou Olha o passe A defesa A defesa Dormiu A defesa deu um leve leve cochilo E não conseguiu marcar fim do primeiro tempo Vitória parcial de UCLA Vila Nova aparece sempre a um passo da desclassificação Velho Parece que eles estão tipo O time não é tão forte Se chegar vai ser uma zebra né Não teve Ele vai subir E recebeu a falta Blocking foul É meus amigos Caiu primeiro O time de UCLA parece Vários repetentes Tá ligado Tá ligado Quando tu vai jogar Tu tá lá no intervalo Lá da sua educação física E a oitava série Tá lá embaixo Parece isso Conseguiu fazer o drible ali Passa lá dentro Pro lito roubado Pro lito roubado Tem que acelerar essa bola Tem que acelerar Ela no pivô Tem que acelerar Ela no pivô Vambora Mais dois pontos 26 a 23 Temos que jogar com o que temos A velocidade Chama a jogada aqui Aí sim Aí funcionou Aí funcionou O pick and roll E foi pro dificult Aqui o KJ Mais dois pontos Dez pontos pra ele Fugindo completamente Aqui do duelo físico Contra o Wall Olha esse Wall Olha esse Wall Caliu Wall Não dá pra marcar Não dá Falta aqui Na esquina E tenta fazer Tenta ludibriar a defesa O passe vem nele Greenlight Pra 3 Que momento Pra essa bolinha de 3 Vamos pedir a screen Vem a screen O passe lá dentro Acabou deixando cair Nem configurou Tão novo pra mim Olha o corner Olha o Meu Airball E teve falta Airball E teve falta Dentro do garrafão Do Blackman Em cima do Wall Que isso Que isso Chegou a marcação Mas ele conseguiu Pontuar 44 a 39 Vai ser aqui No limite Olha o KJ Olha o KJ E conecta Mais 2 pontos pra ele 15 pontos pro homem E conecta 46 a 39 Ele vai tentar Que é jogado Ele conseguiu Vai saindo Vai saindo E consegue O Greenlight Meu amigo Meu amigo Vai ser no detalhe Faltando 2 minutos e meio O pau vai torar Aqui no final Charles Ai Charles Você não sabe o que fazer Com a bola Pelo que eu tô Percebendo Passe ladinha Tá no mismatch Não Sim Sim Toca essa bola Velho 49 a 41 Boa Boa bola Boa bola A gente ficou agora Trocando passe Em momentos de tensão 51 a 45 Faltando um minuto Faltando um minuto Da Nalt 15 pontos 2 rebotes E 4 assistências Para Kobe Jr Caliu Al com a bola Tenta fazer Outrapassagens No físico Ele quer Impor o físico Ele tentou Fade away E não deu Não foi E vem a falta No KJ 51 a 45 40 Segundos De jogo Vai ficando Pelo caminho O CLA Terceira rodada Do college Americano De basquete E vai fazendo A festa A torcida De Vila Nova Depois de um jogo Complicado Jogo complicado KJ Ele conseguiu Ajudar a equipe Mas Sofreu Bastante Olha só O Kali Uau Olha o nível Olha o nível Que está Esse maluco Lá vem o CLA Meio desesperado Vai ter que queimar Arremesso Aqui Olha o Uau Ele vai forçar Infinito Encontrou o bloco Encontrou o bloco Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Na última Possa de bola 15 segundos 55 Para a Vila Nova 47 Para o CLA E pede a bola Que desesperado Chá Charles Acabou o jogo Acabou o jogo E a vitória De Vila Nova Relaxa Meu parceiro Aqui acabou Acabou o jogo Vitória De Vila Nova Em cima De o CLA E faz a festa Meu amigo Que estava complicado A gente conseguiu Olha aí O jogo É no United Center Agora que eu vi Ginásio do Chicago Bulls Olha só Que vitória Maravilhosa Em cima De o CLA Rapaziada Que vitória Maravilhosa Em cima De o CLA E é isso aí Já vou ficando Por aqui Se você gostou Não esqueça De fazer aquela avaliação Segue lá Na Twitch Live todos os dias A partir das 5 da tarde Jogando a NBA E outros jogos Também Vendo melhores momentos Da NBA E tudo que você Imaginar Não esqueça De seguir lá Segue também No Instagram Poucas pessoas Me seguem no Instagram E eu aviso sempre Quando tem vídeo novo Quando vai ter Qual vai ser Tem enquete lá também Tem aviso de live Todos os dias No Instagram Sempre que começa Então segue lá Que eu sei que vocês vão gostar Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau Tchau Tchau